E aí Keira Barro Dança com a sessão Nas noites de sol Nas noites tão brasileiras Nas fogueiras Nas noites tão brasileiras E aí Cheira E aí Não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo. Se eu não descer, cara, eu venho Pra ser sempre de novo São João Se eu não descer, cara, eu venho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL